Se você quiser solicitar sua review aqui, farmar aqui os akarajés, né, tem os akarajés aqui, é, tem os akarajés, você pode farmar aqui um, com 5 mil akarajés você já pode ganhar um review de partida, né, que legal. Eu acabei de fazer review de partida, eu fiz review da partida da, da, da Delta, contra, como eu falei, é, Delta e Storminha, e amanhã já tem mais review, vai ter review marcado pra sábado também, é muito review pra sábado, tá pano bastante aqui na live, e é muito bom, tá, tem akarajés pra gastar mesmo. Então, é muito bom, eu vou até da Bahia. Eu sou da Bahia. Que bacana, que bacana. Sou da Bahia. Você pode tirar seus akarajés aí no Discord, só entrar no Discord, ir lá em review, já tiver 5 mil akarajés, já dropa aqui na live e solicita seu review lá no Discord, também pro nosso Instagram, você pode seguir a gente no Instagram, sempre avisa quando tá em live no Instagram, posta muita coisa legal, tem story todo dia, eu expomo story todo dia lá no Instagram, faço votações. Eu já fiz a votação também, quem ganha hoje, Alcatea, o Wolfpredator, quem ganhou foi o Wolfpredator, hein, já avisou logo, na votação lá do Instagram. Parece que o pessoal não sabe muita coisa, o resultado aqui tá diferente, por enquanto, a Wolfpredator não está, está perdendo a partida da Alcatea. Por enquanto, que tudo pode acontecer e registrar a presença do meu amigo, do Trunks, aqui na live, o off-tank do time da Ryzen. Shiny Brack like a Ryzen. Vamos lá, vamos focar agora na partida. Então até o próximo intervalo, galera, do chat, vamos começar aqui o mapa de equivog, que é um mapa que eu gosto muito, em particular. Pra mim, pra jogar do Tunker, que eu sou o Tunker, eu gosto bastante, é um mapa aqui que precisa ser rápido nesse choke aí, tem que furar essa defesa rapidamente, porque se o time trancar aí, fica difícil de passar, hein. Sim, é verdade, cara, não dá pra demorar muito. Aí, ó, o escudo do Reinhardt, já foi explodido. Mas, em contrapartida, o raio de luz, é raio de luz, né, eu vou chamar de raio de luz ali, já leva o ilusão. O Atachi já leva o Carlos também, já tá todo destalcado, o time dá por dentro aí, já leva todo mundo. É Tinkyu? Tá falta ganho. Quase que um Tinkyu aí, veio aí com tudo pro time da Alcatel. Conecaram bravos, hein. Tão brabíssimos pro time da Alcatel aí, conseguiu aquele pixel perfeito aí, como diz o meu queridíssimo amigo Pernopus aí, pixel perfeito, deu aí o raio de luz aí, vou chamar de raio de luz, hein. Raio de luz aí, na defesa do time da W4D também. Vamos embora agora, avançando o Choke aí, muito dano pra cima do time do Reinhardt ali, do Carvalho, recebe bastante dano. Tem o Locão ali também com seu Batiste, tem que curar esse Reinhardt, já tá ralfado, recebeu sua bobo, muito bem protegido. O Locão já tem quase sua ultimate, tá zoneando ali também, mas logo ele que tinha só um, o Cianinha já levou ele pra vala, o Guzão levantou meio raio de luz, a Tati já levou a Queen também pra vala, Marcelo também de volta, Marcelo também de volta ali, o Locão aí, claro, de volta pelo Marlon Inácio, que tava aqui na lair mais cedo, abraço Marlon Inácio. Mesmo com os pick-offs aí, recuando, aí o time da Alcatel aí não aguentou o dano, o time da W4D. Não deixou o dano ali, né, não deixou a Alcatel embalar ali não, os caras tiveram realmente que recuar. Exatamente, mais um follow aqui do Lazith, Lazith do Nivouro, obrigado Lazith do Nivouro, obrigado, Lazith do Nivouro. Em contrapartida ali, o Edu já mandou você galinha ali, para o Aninha, a Aninha não gostou, a Tati mandou você galinha. A Tati levou o Luzão, o Levy Leone levou o Tati ali, travala, Bob faz alguma coisa e tá fazendo mesmo, mas o V4D deixou o campo de mortalidade ali, muito bem ali colocado, já deixa o time bem curado, até te leva o cara, só fazendo estrago na backline ali, tem alguém vivo ainda, o Levy Leone leva a Tati ali, sim, papéis do Martero, mas o Kiyosu, prefeito, a discussão na backline, consegue levar dois, e leva agora em contrapartida, e tomei mais um, o Kiyosu, o Maru Minas, o Xiu de Mercy, já ó, já mostrou no Xiu de Mercy aí, o Kiyosu puxou a pistola lindamente, Lazith. Já disse ali, olha o fluxo gravitacional, o time da UFD ali, conta com excelente ultimate do Guzan, já que, tá muito dano pra escudo esse Edu Carvalho aí, ó, o cara não tá meter no escudo vivo, tá um bom trabalho de foco de dano no time da parte do time da Wolf, avançando ali mais uma vez, o escudo já tá quebrando, o Google Game tá ali com só o Azaninha na frontline, tem que avançar, para a Reina derrustuída, já tem o ultimate do Sigma, tem muitas lutes aí pra ser trocada, tem o ultimate da Tati também, vamos ver que ela tá aqui, tem um Kalos também com só o ultimate do Lúcio, vamos ver o que vai acontecer, o Levi Leandro já leva o Rod de Luz, Tati também leva de volta aí, foi uma troca, foi uma troca que aconteceu. Ah, gol, ele pôr, ele tá no Lúcio, chuta, ótimo, ótima habilidade ali do Sigma, consegue bater o seu time vivo, o Tati também, e eu trago aqui pra você, Lazith, a Aninha salvou ali o Mesh ali, porque na hora que a Fardotou, ela conseguiu dar aquela habilidade do Sigma, como é que fala mesmo, eu falo o Chupão, mas não é Chupão, não é... É, sim, sim, eu também não sei o nome, mas enfim, aquela que absorve o Dany... A absorção, pronto, com essa absorção ali, jogou demais a Aninha agora, salvou, de fato, aí, o time da Wolfe. E a Phara novamente sacramentando ali, né, velho, acabando com o desejo de engage ali do time da Alcatea. A Phara tá, tá impossível essa Phara da... Já tem a ult da Uriza ali também com a game, tem a, tem só o chambeio Levi Leone, o Raio de Fé, o Guzão, em vantagem na fight, o time da Alcatea, não resiste, mandou o Bob também, muita dano pro parte do time da Wolfe perder, tomando que tá no regráud ali o Raio de Ruiz, mandou o Bob na backline, tenta no pau, o Lúcio Bob ali, mandou pra vala, não! O Lúcio foi no pau, o Bob posicionou ele melhor, mas o Levi Leone já bateu, em volta, acuado, com o rabo e as pernas aí, no time da Alcatea, porque é muito dano por parte do time da Wolfe perder. Eles fizeram uma troca aqui do suporte, trocaram a Mercy pelo Zenyatta, provavelmente pra ajudar com essa Phara, jogando Discord ali, se bem que eu vi ele mais ajudando no dano do que o urbando a Phara, mas o que deve ajudar a gente também. Já veio um Lucão aí, curando já a DIV, ele tem até seu ultimate do Batiste, tá dominando o hanground ali, o time da Wolfe perder, não tá deixando espaço pro time da Alcatea, e chegou com tudo no primeiro ponto, mas quem vem com tudo mesmo na defesa desse segundo ponto aí, é o time da Wolfe perder, já tem a Phara bem posicionada aí, tomou um ober da Discord, tem a Uchi do Batiste, tem a Uchi também ali do hanground, vamos ver o que vai fazer, o time da Alcatea precisa reagir, reagir muito rápido, acenou a matriz, tá Rafa do hanground, gastou ali o campo de mortalidade, bom trabalho de suporte do local, mas abatido pelo Levi Leone, que tá bem posicionado no hanground, passa a faca no time da Alcatea, o time da Wolfe perder, tem que reagrupar, tem mais o punch, vamos dar uma respirada, porque essa última parte vai ser emocionante, tem 5, 5, olha a gente, tem 6 ultimate, no time da Wolfe perder, vamos ver o que ele vai fazer, não resistam, trouxe a ultima, o Zenyatta muito bom ali, pra alterar esse dano aí, o universo cantou, lançou o Bob também, a justiça veio de cima, levou 2 ali no Levi Leone, pediu pra levar também, muito bem colocado, conseguiu levar o Carlos Guilherme, mas o strike já tá feito, porque a linha já levou o aborto pra casa, 6 units, e 6 units muito bem usados, por parte do time da Wolfe, por dentro, lá vocês, jogaram muito, cara, eu acompanhando aqui, a câmera dos suportes da Alcatea, eles tavam com, tavam tendo muita dificuldade, com aquela fara, ela tava se posicionando bem, tava conseguindo bater, e se esconder nos DPS, bem posicionado, Tanto que a Alcatea, teve que trocar pra 2 e descampar, com Ashe e soldado, e colocaram o D.Va, que a D.Va também tentou contestar a fara, mas ela tava muito bem protegida, e, também tinha a Ashe do time, do time da Wolfe, que tava dando muito dano, tava judiando pra caramba, esse dano que ela disse, então tava difícil, o foco foi, e... foi passado, vai ser difícil, agora é o T.Va segurar isso, também eu vi ali, um bom condomínio de ultimates, por parte da, da O.F.P.E.D.A., além do, o domínio do Hanground, eles tavam combando muito bem, esses ultimates, combando não, é, usando de forma efetiva, né, usando duas, no máximo ali, no AXV, só uma vez, eles eram três ultimates, porém, os Garçano, é, Garçano, sem exageros, o que combinau no final, com seis ult, aí, que ficava muito difícil, nem ult dos Eniata ali, conseguiu, conseguiu segurar tanto dano, tanta alternativa, as diferenças tiveram aí, e esse ultimo ataque, o time da O.F.P.E.D., era muito difícil, acho que só do Nagra aí, o time com duas ult, e segurar seis, o time que tá defendendo, né, ainda mais com o Hanground, a seu favor, né. Totalmente, cara, mas, isso mostra também, né, o valor que dá, as do T.G.R.M.C.R.I.D.A. e ultimates, né, cara, como você falou, eles não usaram nada de uma vez, então, quando chegou na hora da erradeira ali, na hora do desespero do último, do, do, do time da O.K.T., ele falou com seis, né. E a Aninha ali, dá um belíssimo pick-off na taxa, o Maraglionassi já traz ele de volta, Abote, Morreis, mas, tá avançando, o Torbio caiu, você ali. O Torbio ali avançou de maneira deliberada, o Abote levou o Guzão, essa pode pausar se o time, se o jogador cair, né. Sim. Vamos lá, o Levy, a, a Queen of Mijatazi, o Guzão de volta, tá avançando ali, tá em vantagem, o time da, da O.K.T.O. A Oriza tá tancando a front line, tá dando muito dano ali na frente, tá avançando, o time tá bem recuado, o time da A.K.T., tá esperando a reação do time. Tá, o O.K.T.O. tá conseguindo avançar, o Guzão leva a dano, o Levy leva do cavalo, o Maraglionassi traz o bloco de volta, mas só tem dois aí, pode pausar. Opa, pode pausar aí, caiu um aí do time da, da O.K.T.E.R. Só pra afirmar, gente, a gente só pode pausar, quando o jogador, realmente cair, se ele ficar ali, com o Lego parado, a gente vai saber, não vai saber, só pode quando tiver aparecendo na tela, saiu do jogo, aí sim, a gente consegue pausar. É, naquela primeira ocasião, eu tava olhando no, 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 e ninguém falou nada, né, mas agora eles avisaram que caiu. É, falaram que não tiver também a Tati caiu, a Tati caiu, mas, a gente só pode pausar quando sair do jogo. É padrão, todo campeonato, todo, até amistoso também, só faz desse jeito, só pausa quando o jogador sair do jogo. É, bom, eles tem cinco minutos, né? Uhum. Eles tem a opção de, trocar o jogador ou não. Dois minutos e três, é, dois minutos e três, no caso, o time da, vou perder, tem dois minutos, mas tem cinco minutos aí pra trocar o jogador. Acho que não tem que trocar não, acho que tem que, tem que ver se a Tati volta, acho que ela já voltou já, o, 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 parece que tem. Prazer, dá a Jain. Fala no, fala no, no WhatsApp lá, no WhatsApp lá, que o pessoal tá falando. Fala lá, a Tati voltou, confirma aí se já pode dar gol. como o Seju falou aqui, caso cor mais uma vez, kit do jogo, fecha o aplicativo, assim a gente consegue identificar, tem a ordem aqui de só pausar o jogo, quando o jogador cair. Aí, pode dar gol, na vídeo. Vamos lá. De volta. O time da OphpD tem todos os jogadores no ponto, em contrapartida, o time da Ocatea e Alissa tem a Zara, juntamente com o Loucão ali, estão tentando segurar o máximo possível, tem a Marissa chegando agora também, Alinha já levou o Loucão, tem a Zara ali, com muito dano pra cima dela, o Big Game ali, com o Sorris, e chegou com a Grim Progestone aqui ali, visão tático também, o Leve Leone conseguiu levar tático, só levou a do Robote, mas não deu, mandou o Bob também, tentou o Rez, mandou o Bob, apostou aí na fight, mas não deu, porque o time da OphpD tava com muita vantagem, nesse primeiro ponto. Vamos lá. Conseguiram segurar bem, até, né, em 2 e 3 ali, sobreviveram bem. Conseguiram uns 20 segundos ainda, 20 segundos eu consegui tirar ainda, desse jogador, vamos voltar aqui pro Ocatea Live. Obrigado pelo follow, Paula. Obrigado, Paula, pelo follow. Chega no nosso décimo terceiro follow, falta o 7, hein? Eita, eita, vamos lá. E é punho cinético, hein? O, 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 não é chupão não, é punho cinético. Obrigado, Ruki. Já tem a ult aí, da Weez, é o Google Game, tem muita vontade na faixa aí, também de ultimate, o time da Wolf já deu sua mortalidade ali, seu endurecer, ergam-se heróis, escuta o Ralfalo, e mandou a melodia, tem ali também a boa, o boa campo de mortalidade, o Dô Batista do Locão, o Cunha Vimenta traz o jogo de volta, o Raul do Abote leva, o Levi não está batido, a Alcantanha está vivíssima ainda, mostrando que tem muita linha para atirar essa defesa por parte do time da Alcantanha, está recuando, vai ter que recuar, vai ter que agrupar, porque o time da Alcantanha consegue tirar uma carta da manga aí, consegue mandar de volta para a base o time da Wolf Predator, tá de novo, os caras fazem isso muito bem de vez em quando, consegue segurar umas fights que não está dando para evitar, impossível, para mim ali ia ser muito difícil, porque eles startaram a fight com o pique, o time da Wolf Predator, mas a Alcantanha tirou ele realmente, um as da manga, e eu dou crédito isso aí para o Locão, que gastou muito bem o seu campo de mortalidade. Foi, foi mesmo, segurou bem ali, embora ele tenha morrido na sequência, a Mercy foi lá e o resoluí, muito bom, muito bem jogado, e já vem lá também, o Gigagame ali já rotacionando, olha quem está no Hangout ali, o Raio de Luz está bem posicionado, tem que tirar ele de lá, está dando muito dano, está Free Damage ali em cima, tem Gusão também na backline, sinto a presa do Martelo, dá um bom ali, distanciamento, o Edu Cavalho consegue levar dois, e ganha a fight aí, praticamente, porque dois jogadores tem que reagrupar, tem que enrepensar aí, bom Shelly no jogador, do Midtank, no time da Alcantanha, o Luzão está formando seu ultimate, não está retornando, está focando naquela Ashe, porque ela está lindíssima ali, juntamente com a Mercy, X1 aí de double pocket ali, está me chegando também a fara também, está bem livre o Gusão, recebeu um dano agora, está retornando, está procurando o Samurai, esse aqui o Vimin já achou ele, o Edu Cavalho, o Bombardeiro em curso, não conseguiu bater ninguém, abriu fogo também, você está na minha minha, a justiça bem de cima, o Gusão consegue levar três, mas Dory está perdido, levantou o Bob, a linha levou o Raios de Luz, a Tete levou o Gusão também, o Bob está chegando também ali, o Raios de Luz consegue levar o Raios de Luz, levando a passos curtos, vitória do Tig, dá o outro preto, vem um a um, olha só, nossa, suadíssimo né também, tá pegando esse tipo de ponta aí, foi o pick-off pra cá do lado, show de ultimates, mas o time da UB está aí, iguala aí, mete um a um no jogo de hoje, na vez. O Bobbeck que parece que tentou usar a mesma tática na defesa que o Faye fizeram eles suarem ali, dominando o high ground com a fara e Ashe, inclusive, a mesma composição de DPS, mas foi difícil de segurar ali, minhas lutas foram ótimas, decidido em ultimates né, que agora essa ultimates aí do, do tank deles combando com a fara ali, que foi, abriu a porta ali pra, eu não sei se você concorda aí, eu tava observando bem, que pra mim esse destaque dessa partida aí foi a Aninha, eu, eu tava olhando demais pra ela, ela tava gastando muito bem essas pedras, juntamente com seu punho cinético bem colocado, que o Ziggler salvou a Faye praticamente sozinha ali com seu punho cinético, e além de absorver o dano da fara, absorveu também o dano dos DPS que tava no high ground, e salvou, juntamente com os suportes ali, que tava bem posicionado também, ali a defesa do time da Wolf que não arredou o pé, mas daquele posicionamento ali aí, realmente foi o meu destaque da partida desse mapa agora de Joaquim Valdi, mas a gente pode dar seus destaques também, porque eu sou muito comentarista né, por isso que eu gosto de... Não, não, fique tranquilo, que aí o que aí, agora já comecei a prestar atenção no chat, vendo se os caras vão fazer alguma coisa aqui, mas eu acompanhei bem ali, mas na partida anterior eu fui mais com suportes da Wolf, nessa eu fui mais com suportes da Alcatea, eu vi acrescentar muita coisa, eu gostei do Marlon ali, jogando com, fazendo batiste, eu curti alguns imortais que ele mandou ali, e pra mim foi o que eu mais, foi o que eu vi de destaque nesse momento, mas eu confesso que eu não consegui visualizar muito os DPS, os tanks, quer dizer, eu vi da visão do suporte né, e os caras suaram, suaram, a Mercy alternou bastante nos pockets e também tentando ajudar os tanks embaixo, tinha muito dano, o time da Alcatea tava com bastante dificuldade pra segurar ali, mano. Exatamente, bom comentário aí, por enquanto a gente vai ler aqui o chat, chegamos aqui a 14 followers hoje, falta 6 hein, o RP XTSK aí deu um follow na gente, muito obrigado pelo seu follow, RP, ajudando aqui na live, ajudando aqui a Copa Sanjudo também, muito obrigado, bem vindo na live, também disse aqui o comentário aqui pra cima com a Alcatea, aqui na torcida, o Hawking também jogaço, força a Catea, o Ruki mandou esse sigma da Wolf e acima da média, joga demais, aí realçando aí o que eu disse também no meu comentário, que eu tava observando, o Ruki também tava muito esperto aí, por isso que eu gosto dessa câmera aérea né, eu gosto da câmera aérea porque eu gosto de ver o geral, não gosto de... eu boto um pouquinho ali na câmera individual, mas eu prefiro, não sei a opinião do chat, comenta aí, eu gosto mais da câmera aérea, porque é melhor pra mim analisar o que o jogo tá acontecendo também, até pra pegar alguma coisa ali, aí vocês comentam se vocês gostam ainda da câmera aérea ou da câmera individual. É, se você encontrar lá bem essa câmera aérea, ela dá um visual bacana mesmo, você consegue ter uma visão melhor dos dois times e tal, mas precisa de prática hein meu, porque eu já tenho dificuldade de usar essa câmera e conseguir tirar todo o valor dela. Eu já uso assim, eu vim na câmera individual e vim abrindo pra aérea, aí já faço isso, já faço bastante esse jogo de câmeras assim, não sei se fica legal desse jeito, mas o pessoal dá um feedback positivo, então eu continuo fazendo. Tá certo, deixa eu só ver se eles querem, os times vão jogar, vão com essa informação, só preciso ver se eles vão mudar de lado. Certo, e a limonada financeira perguntou se era PC, não é que é PS4 o limonada. Não temos nada Mazeta. Sim. É uma carga, não tem certeza?